Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizus MT. Estou aqui hoje para responder questões para você do IFPE Integrado Matemática barra 2020-2021. Beleza? A partir de hoje vou estar resolvendo para vocês questões aí que poderão me ajudar a ingressar dentro de uma escola técnica. E hoje irei começar com essa questão aqui, questão de escala. Então vamos ver como é que a gente faz. Vamos lá, rapidinho. A questão é o seguinte, a super heroína, garota abelha, tem o poder de diminuir o seu tamanho na escala de 1 para, esses dois pontinhos aí significa para, 140. Se eu utilizar o seu poder, ela fica com apenas 12 milímetros de altura, com a altura normal da heroína. Então começa assim. Então vamos lá. A dica que eu dou para vocês é essa aqui. O E de escala está para o tamanho do papel e para o tamanho real. Então esse aqui é o modo como eu uso para não esquecer, tá? A escala, o tamanho do papel e aqui é o tamanho real. Então vamos lá. Primeira coisa, a escala ele já me deu. Então a escala é 1 para 140. Pronto. E o tamanho do papel é quanto? O tamanho do papel ele falou aqui, ó, o tamanho da altura dele vai ser 12 milímetros. Se ele tivesse aqui em metro, seria o tamanho real, tá? Seria a parte de baixo. Se ele não tiver, tiver aí outra unidade, você vai ter que colocar ele como sendo o tamanho desenhado, o tamanho do papel. O tamanho menor. Como aqui é o tamanho que ele reduziu, beleza? Então aqui eu vou colocar aqui como sendo o R o tamanho real. Então vamos lá. Aqui eu vou trabalhar aqui assim, ó. Vou trabalhar meio pelos extremos. Então multiplicando. Esse aqui vai dar R. E multiplicando esse aqui vezes 12, 140 vezes 12, 0, 8, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1. Somando aqui vai dar 8, 6, 1. 1, 6, 8, 0. Por essa questão aqui eu já podia matar já, que a única que termina com 68 aqui é só essa, né? Vou marcar logo ela aqui logo. Mas vamos ver como é que ele faz. Ele quer que transforme de milímetro para metro. Eu aprendi que é metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu estou aqui. Eu quero voltar até metro. Então vou botar quantas casas? Uma, duas, três. Vou botar três casas. Então botando três casas, fica como? Uma, duas, três. Então vai ficar com 1,68 metro. Então eu tenho 1,68 metro. Beleza? E aí você já tem marcado aqui a questão. Se você gostou, deixa o like aí, compartilha com os amigos de vocês, tá? Se inscreve no canal para receber notificações de novos vídeos que serão lançados para o IFPE para vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.